Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre fertilizantes, herring mais uma vez. Lembra que eu comentei com vocês que a gente ia trazer aqui em primeira mão os resultados do 4 e fechamento do ano 2021? Então, ontem a gente ficou aí no aguardo para estar aí soltando para vocês em primeira mão no dia 28 de março. Porém, infelizmente eles falaram que ia soltar após o pregão, esperei até mais ou menos umas 8h30 da noite e ainda não tinham liberado os resultados. Tranquilo? Então aqui vamos analisar agora, olha só, ela que na data de hoje já está subindo mais de 5%, lembrando que ela já abriu em uma alta incrível, bateu R$19,00, beleza? Olha só, nos últimos 5 dias a empresa está subindo 8,75, então ela vem mantendo uma alta, bem interessante. Olha só, quem comprou, meus amigos, no dia 15 de março a 14,50 já acumula uma alta de 28%. E olha que eu vou comentar com vocês, antes de mostrar ali já, tivemos uma notícia bem interessante aí, onde ela solta para a gente a aquisição da Eurochain, beleza? Negócio com uma empresa russa, foi fechado em dezembro do ano passado e apareceu para a gente agora nos resultados. Os resultados, o resultado da empresa, iremos ver agora, basta entrar em ri.haring.com.br. Então se você é novo no canal, já peço que se inscreva, deixe o seu gostei e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tranquilo? Em caso de dúvida, já deixa aqui para a gente nos comentários. Olha só, destaques a gente tem o seguinte, o ano de 2021, ela traz que foi o ano onde a companhia registrou o melhor EBITDA, a melhor margem EBITDA, o melhor lucro bruto, bem como a melhor margem bruta. O resultado de tudo isso, o melhor lucro líquido também já atingido pela companhia. A gente vê que ela vem crescendo bastante mesmo. E o status do processo da recuperação judicial, olha só, ela traz aqui detalhe, o pedido de recuperação em fevereiro de 2019 e o pedido de encerramento aqui em 16 de fevereiro de 2022. Então ela ficou aí pouco mais de dois anos durante esse processo aí e obteve sucesso, beleza? Olha só, entregas trimestrais, ela traz aqui que segue em linha com o programado. Mas eu quero mostrar para vocês, olha só, a questão de volume e as culturas. A gente tem soja, milho, café, cana e outros grãos aí, verduras, legumas em geral, beleza? Ela teve aí uma pequena queda de menos 9,9. Porém, com a inflação, tudo isso foi compensado, o que trouxe aí um resultado muito maior, beleza? Bem interessante a gente poder visualizar. Agora, no anualizado aqui, ela houve um crescimento de 8,1, mas muito interessante aí, beleza? Vamos para o consolidado? Então, consolidada aqui a DRE, vejamos, quarto TRI de 2021, onde a empresa obteve, meus amigos, uma receita bruta de 1,6 bi, receita líquida também, 1,6 bi, o lucro bruto de 435 milhões e ela cai aqui para um lucro líquido de 395 milhões, beleza? Crescimento aí, relativo do ano de 2021 para 2022, 335%. Olha só, e quando a gente cai aqui, para o resultado líquido do período, 428 milhões, EBITDA de 402 milhões e o prejuízo antes do resultado financeiro e impostos aqui, 395 milhões, depreciação e amortização, 7 milhões, beleza? Vamos aqui agora para o anualizado 2021, veja como foi aqui, incrível, a gente teve um lucro bruto de 999 milhões e lucro líquido de 842 milhões, beleza? Beleza? Crescimento aí de 19% relativo ao ano de 2020 e aqui no 2021 a gente já sobe para 600, aliás, 444%, como eu já mostrei para vocês, beleza? EBITDA 2021, 870 milhões, também um crescimento aí relativo de 20%. Olha só, eu quero mostrar para vocês também o que a empresa tem como total de passivos, olha só. O total aqui a gente fechou, dezembro de 2021, com 1,2 bilhões aí, praticamente de passivo. E quando a gente olha aqui, para a caixa e equivalente, temos 30 milhões, contas a receber 316 milhões, estoque 1,5 bi, tributos a recuperar 80 milhões e demais a receber 109. Olha só, o total de ativo, 2 bilhões e 46 milhões. 3 bilhões não circulantes, temos aí a realizável a longo prazo, 364, viu? Então aí, vale a pena ficar atento porque, olha, total passivo e patrimônio líquido, né? Que é o passivo descoberto, a gente fechou aqui, olha, em 2,8 bi. Tranquilo? Vale a pena ficar aí atento ao endividamento que foi o que levou a empresa, né? A este momento atual, porém, ela resolveu, deu tudo certo aí, beleza? Ela traz aqui também para a gente o fluxo de caixa ali, 21 milhões, como a gente comentou. E a variação do caixa no período aí também de 19 bi. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês, olha só, uma notícia aqui também da Infoman, que ela traz aqui para a gente, né? Informação semelhante que a gente analisou aqui agora, onde a Hering, ela viu seu lucro disparar aí, ó, 835% no 4TRI, onde o lucro fechou aí, 428 milhões, beleza? Olha só, o resultado foi impulsionado pelo efeito positivo de cerca de 100 milhões em reconhecimento dos tributos federais a realizar, né? No período, a fertilizante registrou lucro líquido de 428,6 milhões no 4TRI, o que representa um crescimento de 835 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano 2020. Olha só, traz aqui para a gente o EBITDA, tudo certinho, né? Fechou aí em 402, a receita líquida de 1,6, igual a gente já comentou. Tudo isso aqui vocês já viram, né? Só uma notícia aí, ela traz para a gente ilustrando toda essa situação, segundo, né? O mercado aí está enxergando com positividade, beleza? Toda essa alta, meus amigos, ela pode sim ser justificada com a questão da inflação, que a empresa, né, ela vem sendo impactada positivamente, beleza? Isso impacta as suas receitas e, consequentemente, o lucro. O momento atual da questão da guerra da Rússia, da Ucrânia, também a questão da inflação, impacta outras questões da empresa, mas ela vem se resolvendo e vem seguindo um planejamento estratégico que, aparentemente, está dando sucesso. Então, vamos ficar de olho, beleza? Você que gosta de arriscar aí em empresas de especulação, pode ser aí um caso interessante a se estudar fertilizantes herding. Quem comprou lá atrás, né, claro, aproveitou muito mais a oportunidade, porque a empresa estava cotada, né, nos últimos 12 meses aí, chegou a R$6,36. E neste mês, ela chegou ainda, né, agora no mês de março, a R$14,50, como a gente mostrou para vocês aí no começo do vídeo. Ou seja, quem aí comprou aqui, ó, a R$6,00, já está com mais de 200% aí de rentabilidade, e quem comprou a R$14,00, já está chegando aí em próximo a 30%, beleza? A empresa que está com 100% de Tegalong, listada somente no novo mercado, R$23 milhões é a sua liquidez média diária e PVP, olha só, está aí, ó, começando a subir novamente, beleza? Saiu de 2020 do negativo e já está em 11 de PVP. Temos um valor por ação de R$1,68, que também, meus amigos, estava negativo em 2018, chegou a negativada novamente aqui em 2020 e agora já estamos em 1,68. Ela vem elevando também o seu lucro por ação, olha só, que estava negativo aqui, pois dava prejuízo em 2020. Em 2019, ela pediu aí a sua recuperação e agora já temos novamente aí lucro por ação. Dívida líquida por patrimônio líquido, R$5,48, por EBITDA, R$0,88. Temos que ficar atentos porque o patrimônio da empresa, ele está pequeno, na sua dívida, ela vem para a roda, ela tem sim um lucro considerável, mas temos que ver o que é que ela vai fazer, se de fato ela vai fazer uma gestão inteligente aí do seu endividamento. Quando falamos de eficiência, veja que os indicadores, eles vêm crescendo bastante, né? Temos margem líquida de R$8,25, EBITDA de R$16,40, vocês viram atualizado ali no resultado. Agora, volta o vídeo aí, qualquer coisa, beleza? ROE, 314% e um ROE de R$72. Será que isso aqui é um ROE saudável? Ele vai se manter no longo prazo? Eu acredito que não, tranquilo. Mas no médio prazo, podemos sim ainda ver números aí interessantes, devido a todo o movimento que a empresa vem fazendo. Então, a questão do capital de giro também, beleza? Que é muito importante, ela sabe rentabilizar o que é que ela está fazendo. Só para finalizar, vejam aqui que os últimos proventos pagos foram no ano de 2008. Mesmo a empresa, ela entrou em recuperação, somente no ano de 2019, não temos registro de proventos, né, meus amigos aí? Por mais de 11 anos aí, após aqui, ó, o ano de 2008, depois ela entrou em recuperação judicial e acabou de sair. Então, não teve nem tempo para distribuição de proventos. Você que é fã de proventos, com certeza, né, não vai te atrair tanto essa empresa, se o seu quesito aí é o recebimento de dividendos, tranquilo. Ela tem muito ainda a resolver e só pode pagar proventos quando, de fato, a empresa dá lucro e a casa está arrumada, beleza? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Se você é novo, já queria pedir que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tranquilo. Em caso de dúvida, deixa para a gente nos comentários. E, para fechar, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!